O estatuto não cumpriu o seu papel. Nós sabemos que ele foi vendido como uma fórmula de se combater a violência no Brasil e foi exatamente o contrário. Depois, com a sanção do estatuto, o brasileiro, o cidadão de bem, ficou desarmado e o bandido continuou armado. Bandido não entregou arma, bandido não participa de campanha de desarmamento. Portanto, essas campanhas que são direcionadas apenas e tão somente para o cidadão de bem, é evidente que o governo deveria primeiro desarmar os bandidos. Na Suíça, todo cidadão, todo jovem suíço tem uma arma, faz treinamentos, porque lá não tem forças armadas, eles mesmos fazem treinamentos de seis em seis meses e debaixo de uma cama, numa residência na Suíça, nós sabemos que tem um fuzil ou uma arma para poder ser feito esse treinamento. Nos Estados Unidos, em vários estados onde a venda de arma de fogo é liberada, nós sabemos que a violência é menor. E eu pergunto a você, cidadão, se coloque no lugar do bandido. Você é bandido. Tem uma casa ali e você sabe que tem arma de fogo lá dentro, que se você entrar, você vai correr o risco de ser alvejado. Você vai entrar naquela casa? A resposta é não. Você vai procurar uma outra casa, uma que não tenha a possibilidade de ter resistência. Porque eu acho, na minha opinião, que no dia que o bandido tiver a certeza que dentro das nossas casas não existe nada para a gente defender as nossas famílias, aí nós estamos verdadeiramente perdidos. Por isso é que eu defendo o seu direito de escolha. Se você quiser, você tem que ter garantido o seu direito de poder comprar uma arma para defender a sua propriedade, a sua vida e a sua própria família. As armas do crime são compradas nas feiras dos rolos que existem em todos os estados brasileiros. As armas do crime são compradas e contrabandeadas no Paraguai. Todo mundo sabe disso, mas preferem culpar a arma de um cidadão de bem que está lá guardada no armário para um emprego eventual e esporádico que normalmente salva a vida daquela família.